Empresa gigante lança uma mega estratégia para atrair novos clientes, contrata a lurista Ivete Sangalo e ao invés de lucro toma boicote nas redes sociais e veja o que aconteceu. Meus amigos, se liga só na ideia da operadora Tim. Ela contrata a Veveta para ser a sua embaixadora e quer que você, patriota, seja cliente dela. Só resta uma coisa a fazer, boicotar. Olha isso. A operadora Tim acaba de contratar a Ivete Sangalo para ser a sua embaixadora. Além da lacradora Isa, agora tem a Veveta. Se liga nisso. Camila Ribeiro, diretora de comunicação e marca da Tim, diz que contar com mais uma mulher forte, empoderada e que representa nossos valores de marca, como a Ivete, é um passo importante na jornada da Tim de se tornar a operadora preferida dos brasileiros. Pois é, meus amigos, a operadora Tim faz o L e contrata mais uma lacradora que a Ivete Sangalo e quer que você, patriota, seja cliente dela. Nas redes sociais só se fala em uma coisa, boicote. Agora eu quero saber de você a sua opinião que é muito importante. Operadora Tim, você apoia ou você boicota? Deixe uma curtida, divulguem e deixe a sua risada nos comentários.